Gourmês na TV, oferecimento Assum Supermercados, economia se faz com qualidade e use, vá com muita sede aos potes. Boa noite pessoal, nós estamos aqui começando Gourmês na TV, na RDC TV, canal 24 e canal 524. São os canais da NET que vocês podem acessar o nosso programa, que é ao vivo, como é grande parte da programação aqui da RDC TV. O patrocínio do nosso programa é dos supermercados Assum, a economia se faz com qualidade e use, vá com sede aos potes. Estou ficando bom nesse negócio de, não preciso anotar para fazer propaganda, eu Assum não faço nem propaganda, que eu vou lá, compro as coisas e daí eu me entusiasmo e já fico falando, então isso é o melhor propaganda. Isso já é um merchandising na cidade, propaganda subliminária. É verdade, é verdade. Bom, de qualquer maneira, hoje é um dia que nós estamos com pressa de terminar o programa, mas ele vai terminar no horário, claro, a pressa é só de sair do programa depois, porque tem que preparar alguma boquinha em casa, ou um churrasquinho com os amigos, ou com o pessoal, ou não sei o que, ou sozinho, para assistir a primeira partida da final da Copa do Brasil, em que está envolvido o Esporte Clube Internacional. Na semana que vem, por exemplo, o Beto e eu, não sei nem se nós vamos ouvir o programa, porque nós vamos ter que estar lá no Gigante assistindo o nosso time jogar. Você é colorada, gremista, Natália? Colorada. Ah, graças a Deus, eu já vi que tu estava falando bem, então, nós estamos de unanimidade aqui, o Matheus, nosso produtor de hoje, a Cris está de licença, o Matheus é colorado também, nós estamos de unanimidade aqui na torcida, né, está certo. Bom, eu já vou fazer uma coisa com relação ao jogo, eu acho que eu vou assistir sozinho, junto com meus cachorros, são todos colorados também, não tem problema nenhum. Assim fica mais fácil, não briga com ninguém, é melhor fazer isso mesmo, é verdade. Está certo. Bom, pessoal, nós estamos aqui, antes que termine o bloco, senão a gente começa a falar em futebol, acaba não terminando, eu quero que vocês conheçam, vocês vão ter muita satisfação, conheço essa simpatia que é a Nathalia Machado, a Nathalia, ela tem a história, e ela vai contar, eu sempre começo com essas conversas de não sei o que, mas eu gosto dessa primeira parte do programa, quando, principalmente, quando são os amigos, gente que a gente já conhece, chefes e pessoal do vinho, a coisa, a gente já tem uma certa, segunda-feira, por exemplo, teve o Lona aqui, o Adolfo Lona, que é o craque do espumante hoje, nós vamos tomar um espumante dele aqui hoje. Olha que maravilha. O Lona, ele fez, nós fizemos um programa todo de lá, eu mesmo cozinhei, fiz uma comida rápida, mas muito gostosa, estava bom aquele linguado, né, maravilhoso, está bom. Então, a gente tem que fazer, porque eu quis fazer com champanhe, então, eu falei, Lona, vamos falar ele, e eu já sabia, já conhecia a história dele, quando veio da Argentina, há 40 anos, ele não sei o que, fica mais descontraído. Como eu não conhecia a Nathalia, mas já sei que ela, ela, ela teve uma vida intensa, numa atividade, hoje está vinculada aqui, nós vamos falar sobre o que ela está fazendo agora, ela vai falar dela agora. E fala, Nathalia, cumprimenta a nossa gente aí, né, e fala um pouquinho. Bom, primeiramente, né, boa noite, muito obrigada, né, por terem me chamado para participar do programa hoje à noite. E bom, falar um pouquinho de mim, né, então, meu nome é Nathalia Machado, né. O negócio de falar de mim é o seguinte, a pessoa começa de uma forma e depois vira chefe de cozinha, ou cozinheira, ou não sei, ou empreendedora, e é interessante isso, todos têm essa história, então, por isso, Nathalia, vai lá. É, isso é verdade, é isso que eu ia dizer, eu comecei na área da comunicação, né. Então, então. E relações públicas, depois fiz pós-graduação em marketing, e aquela função, a gente trabalha no dia a dia, né, e vai indo, e N coisas, e a gastronomia, ela foi surgindo aos poucos, assim, na minha vida. E aí, sempre pensei, né, por que não ser uma empreendedora da gastronomia? Gastronomia, mas não cozinheira, na verdade, esse nunca foi o primeiro foco, né, ser cozinheira. Com o passar do tempo, né, eu resolvi fazer um curso técnico de gastronomia, que eu fiz no IGA, né, no Instituto Argentino, né. No Argentino, que bom. Exato. E fiz o curso técnico ali. Tem um currículo muito bom, IGA. Sim, tem, eles têm, o bom é que ali eles, além da parte prática, a gente também tem a parte teórica, então a gente faz todo um planejamento. Quando eu falei em currículo, eu sei, o currículo teórico deles, já vi alguma vez, eu ia muito a Buenos Aires, e às vezes tem aqui hoje, mas eu até pensei numa determinada época, porque eu estive estudando, e por isso que eu já falo com conhecimento disso, não é só de invenção, não. Não, com certeza. E então, assim, depois do curso, né, eu resolvi fazer uma especialização, que aí tanto é o prato hoje que nós, né, vamos mostrar um pouquinho aqui, fazer uma especialização no Le Cordon Bleu do Peru em Lima. E aí foi lá onde eu me especializei em gastronomia peruana. Perfeito. Fiz os três módulos lá, que é o módulo de cozinha tradicional, a cozinha regional e a cozinha moderna peruana. Peruana. Quando retornei pra Porto Alegre, né, foi que eu abri o Estúdio dos Aromas Bistrô. Quanto tempo faz isso? O Estúdio dos Aromas fez três anos em abril deste ano. O Estúdio dos Aromas, o Bistrô, é o Bistrô da Nathalie, né, e ele é na rua João Alfredo, 549, quase na... Com a Luísa Afonso. A Luísa Afonso, que é aquela que vem lá da... Da Lime Silva, João Pessoa. João Pessoa, basicamente. Sabe que na esquina da Luísa Afonso com a João Pessoa teve um bar famoso em Porto Alegre, né? Esse bar foi do Zé Carlos Dauti, né, falecido do Zé Carlos Dauti e do Elinho Wolfridi, né? E teve uma época que foi um... Até bloco, até uma escola de carnaval nós inventamos fazer na época. Olha, que maravilha isso. Nós estamos falando na outra época. Na esquina com a João Pessoa. Na esquina de João Pessoa, bem ali, bem na esquina de João Pessoa. Quer dizer, numa linha reta, praticamente, dando no Estúdio Bistrô. É longe, né? É longe, mas eu estou dizendo... Algumas quadras, na verdade, mas não é tão longe assim, né? Ali já começa a Cidade Baixa, vamos lá. Mas eu só preciso da referência. É, a Cidade Baixa com aquele estilo boêmio dela, né? Como há pouco nós falamos, eu fiz uma referência, uma época que eu estive em Lima há muito tempo, eu estou fazendo uma referência das histórias de Porto Alegre. Gosto desse programa. Como eu tenho muitas histórias de noite, muitas histórias de restaurante, de bar e de cozinha aqui em Porto Alegre, eu estou... Eu faço parte de uma confraria, que é a Bom Gourmet, que tem 43 anos. Sim. E a confraria, talvez, no Brasil, numa época que ninguém cozinhava, homem não cozinhava. Hoje a gente vê as receitas da Bom Gourmet, são coisas assim, que mesmo eu vi as receitas que se faz hoje, mas são receitas que a gente diz, pô, como é que era isso assim? Era galinha com não sei o quê? É um troço assim que hoje a gente nem pensa, né? Então, essas coisas é bom a gente trazer para o programa para contar essa história para os ouvintes, para os espectadores, para a gente saber, né? Então, eu estou dizendo, há mil metros, há 800 metros do Estúdio Bistrô, teve um bar... Há alguns anos atrás. É, na verdade, isso não só na Cidade de Baixa, mas em Porto Alegre, no mundo inteiro, as coisas acontecem. Vão se renovando, uns acabam, outros iniciam. E daí, está indo bem o Estúdio Bistrô? Sim. O Estúdio dos Aromas Bistrô. O Estúdio dos Aromas Bistrô. A gente funciona somente no horário do almoço, até era isso que eu ia colocar, apesar da Cidade de Baixa ser um bairro muito boêmio, né? Muito boêmio, é. Mas nós trabalhamos lá somente no horário do almoço, né? A gente tem sempre um prato do dia, né? Um menu do dia, com uma entrada, um prato principal. E, enfim, nós temos um público bem diferente, né? Não é só público da Cidade de Baixa, a gente tem público de outros bairros também, né? E como nós somos realmente um bistrô, um espaço pequeno, a gente prima muito... 20 lugares apenas. É, o Bistrô tem que ser de 15 a 30 lugares, se não é bistrô. Se não, não é bistrô. Exatamente isso. Então, né? Quando eu busquei montar o Estúdio, sempre foi com essa ideia de ser bistrô mesmo, um espaço pequeno para poder atender bem o cliente, né? As pessoas reservarem, serem bem atendidas. Então, a gente prima bastante por essa questão das reservas para a gente poder ter um atendimento. E na questão também do próprio prato, como a gente faz o prato no dia, a qualidade dos insumos e tudo mais. Então, já estou deixando vocês com água na boca para vocês conhecerem o Estúdio dos Arãos Bistrô, porque a Nathalie, vocês vão vir no programa, ela tem a capacidade para fazer as nossas especializações aqui, mas eu tenho certeza que vocês não vão perder a oportunidade. A gente continua a falar daqui a pouco, nós voltamos em seguida com o Gourmet na TV. Pessoal, nós estamos sem monitor, né? Nós estamos aqui recomeçando o nosso Gourmet na TV com a Nathalie Machado e o patrocínio de Assum Supermercados, eu sempre digo que a economia se faz com qualidade, e do Uzi, os nossos potes brilhantes que vocês podem ir com sede neles e não vão se arrepender. Pai, ontem nós fizemos o mise en place aqui, todos com potes da Uzi, como hoje nós fizemos um produto diferente, eu resolvi alterar, mas agora eu vou receber um armário aqui, eu vou fazer um armário caprichado, a Uzi vai gostar de ali expostas as coisas. Que maravilha! A Nathalie vai fazer dois tipos de ceviche. Nós estamos tratando da comida peruana como ele for, né? Exatamente. Bom, então... Na verdade, só te cortando um pouquinho, o porquê do ceviche, porque na verdade o ceviche foi o prato que mostrou o Peru ao mundo, né? Modernizou, nós falamos antes disso, eu te contei uma história antiga e a comida do Peru se modernizou, eu já tive a oportunidade de falar aqui na televisão e tem convicção disso, tem convicção que eu assisti isso, né? Eu, quer dizer, eu vivi a antiga comida, essa comida tradicional deles, os... Sim, os anticúrteos. Os anticúrteos, né? Os anticúrteos, pra essa comida moderna que expandiu, que a comida peruana virou uma comida mundial. Essa comida que eu sei, eu pra mim, na minha cabeça, Nathalie, tem a imigração japonesa como uma das... Uma, quer dizer, que contribuiu muito pra isso. Vamos lá. Toca a dia. É, na verdade, não só a japonesa... Não só, não só, mas a japonesa contribuiu em função da... Os chineses também, tanto que, só por curiosidade, né? Depois da China, o Peru é o segundo país onde tem mais chineses no mundo. É mesmo, né? Exatamente. Da época a migração foi... Proporcionalmente. Exatamente, proporcionalmente, né? Então eles... Porque é difícil, dois bilhões de pessoas é muita... É, ainda mais do tamanho do Peru, né? Bom, mas então, vamos falar um pouquinho dos ingredientes que a gente vai utilizar aqui. Vamos lá, maravilha. A gente só tá com... O pessoal gosta, eu vou te contar uma coisa aqui no programa, por isso que o programa Vivo é bom, eu digo, o que o pessoal gosta é muitas vezes de ouvir. O nosso espectador, principalmente nessa hora, seis horas da tarde, que assiste no horário ao vivo, que muitas vezes eu tenho reprodução no outro dia, de noite, aquela coisa toda. Mas sábado, fim de semana, o pessoal gosta de ver a elaboração das receitas e o nosso convidado, ou quem faz a receita, muitas vezes sou eu, né? Explicar e dizer porquê. E porquê. E porquê. Sábado, você não sabe como é importante. Claro. Como tu tem técnica pra isso, eu vou achar maravilhoso o programa. Até vou ficar quieto mais adiante, eu abro um espumante aqui do Lona, que nos deixou aí essa semana. Que ótimo. É melhor ainda, né? Até porque cozinhar bebendo é muito bom, né? É bom. Exatamente. Vamos lá, vamos lá, Natália. Então, vamos falar um pouquinho dos ingredientes que a gente vai ter aqui hoje pra fazer a ceviche. Nós vamos fazer dois tipos de ceviche. Uma ceviche bem tradicional. Perfeito. E uma ceviche trazendo um pouco de outros sabores pra mostrar justamente essa parte da outra cultura que temos hoje lá no Peru. Vamos falar isso dos japoneses, os chineses, né? Então, de outras partes do mundo também. Bom. Os amarelos. Os amarelos. Aqui, só pra saber, aqui a laranja, essa laranja, vou cortar aqui até pro pessoal já dar uma olhadinha, é aquela laranja toranja, não sei se você já ouviu falar, que é aquela laranja que é avermelhada por dentro, né? Então, vou cortar aqui até pro pessoal já de casa ver, olha como é que ela é, né? Uma laranja que não tem, na verdade, semente, né? E ela tem um sabor muito gostoso. Essa laranja é muito assemelhada com pomelo, né? Exatamente. Exatamente. Nós não temos o hábito do pomelo aqui, nesses dias eu tava comendo um pomelo em casa, na minha casa ainda tem facas argentinas, porque no Brasil da Argentina, lá é um hábito comer pomelo, né? Sim. E tem uma faca com, ela é, a ponta é dobrada exatamente pra tirar... Pra poder retirar essa parte da polpa, né? Exatamente, olha que beleza na tela aí, né? Olha que lindo, não, maravilhoso, a cor dela está fantástica. O que mais aí se... E aí, trouxemos aqui o limão siciliano. Perfeito. Por que que nós vamos usar o limão siciliano? Porque o nosso limão tai chi, ele tem uma acidez muito mais... Tu vai usar a casca do limão siciliano? ...concentrada, vou depois usar um pouquinho, eu até trouxe aqui um aparelhinho pra gente fazer as vestes. As vestes, as vestes. Exatamente. Por isso que eu perguntei, porque eu vi o aparelho das vestes. Então também, né? O limão siciliano... Gente, eu não sei que a receita ela vai fazer, por isso que eu tô perguntando, eu não sou tão abobado assim. Que a gente vai... Porque, só pra explicar um pouquinho, né? O ceviche, ele... A base dele sempre é um peixe, né? Nós hoje vamos utilizar aqui o filé de tilápia, né? Que é um peixe fácil, comum de se encontrar. É encontrado, não é caro. Preço acessível, bom pra todos os bolsos, né? O pessoal gosta muito de tilápia, eu sempre vi dizendo, eu gosto, agora esses dias usei aqui linguado, né? Mas eu não consigo entender o nosso custo, o nosso preço, o nosso peixe, né? O peixe que é pescado, não o peixe que... A tilápia, hoje nós temos criatórios, essa coisa toda, e tá um preço razoável ainda, Exatamente. E eu incentivo muito o peixe, pelo menos a vez por semana deveria se comer peixe. Exatamente, é. Quem come peixe, né? Sim, pra quem come peixe, exatamente, né? Mas ele também pode ser feito com linguado, né? Pode ser feito com atum, pode ser feito com salmão, atum, tainha, sabe? Traíra, esses peixes todos a gente consegue fazer esse vídeo. Vai mudar o gosto, né? Claro, muda o sabor. Cada peixe tem só... Não, e justamente isso, vai também do gosto da pessoa, porque a tilápia, ele é um filé que é mais fácil até na hora de mastigar, alguns outros são um pouco mais... É, outros são mais fortes, a tainha, por exemplo, é um peixe mais forte, né? Com o sabor mais forte. Mais gorduroso, né? E se pode fazer também com camarões, com lula, com polvo, né? Aí vai também do gosto do freguês, né? Tá certo. Uma pessoa vai gostar. Que mais daí, Natalinha? Então, trouxemos aqui a pimenta vermelha, né? Que é a pimenta tradicional, pimenta dedo de moça, né? Que a gente vai utilizar, isto. E trouxe também aqui uma pimenta jalapeno. Mas é forte, hein? Ela é forte, né? A jalapeno é um pouquinho mais picante. Ela é forte, é forte. Que nem quando eu chego lá no Peru e pergunto, pica ou não pica? Pica ou não pica, é isso mesmo. Então, é o sabor da picância, né? Da pimenta. Trouxemos aqui a batata doce laranja, que é uma batata doce super tradicional no Peru. E agora já temos aqui no Brasil, inclusive, essas feiras orgânicas que a gente tem hoje. A gente consegue essa batata, né? A cebola roxa, que até já tirei a casca dela e deixei um pouquinho na água aqui, porque a cebola sempre tem aquele sabor forte, né? Mas a cebola roxa é a cebola que a gente utiliza também para fazer o ceviche. Eu gosto de trabalhar com a cebola roxa. Eu, para mim, é uma das melhores que tem. Trouxe aqui já um milho, né? Sim, milho cozido já. Milho, não, na verdade ele não é cozido. Esse milho que a gente tem aí é aqueles milhos que a gente pode comprar ou em saquinhos congelados. Aqueles congelados eu recomendo muito. Ou aqueles da lata também. Mas o congelado é melhor, né? É melhor. É natural mesmo, né? Ou, enfim, tem uma espiga de milho em casa, tu... É bom. Também faz. E temos aqui o tempero principal, vou só pegar aqui para mostrar melhor, que é o coentro. Certo. Que o coentro é aquele tempero, né? Eu acho que... Ame ou odeio, né? Ame ou odeio, eu adoro o coentro. Exatamente. Eu acho que de qualquer maneira, mesmo não gostando, é que nem a cebola para o Beto aqui. Ele não vende a cebola e ele come. Ele come. Ah, mas tem várias pessoas que são assim, né? Não tá enxergando a cebola, tá? Eu falo do Beto aqui do nosso lado, aqui vem do nosso lado, mas também falo do... Eu falei pela 45ª vez do meu amigo Lima. Eu faço o quebe pra ele, ele... O Paulo de Almeida Lima, ele faz o que... Não como cebola, né? A cozinheira dele, que trabalha há 50 anos com ele, né? Ela nem dá bola com a cebola. Nem, ela não faz de conta que nem escutou. Tá bom. Bom, trouxe aqui, que já está pronto, uma chips de batata doce, só que essa aqui é a chips de batata doce da casca rosa, né? Aquela bem rosa, assim. É mais firme, ela. Que é uma batata mais firme, né? Das batatas doces, que é mais fácil pra gente fazer as chips. Que é pra dar uma crocância, né? No ceviche. E o maracujá? Trouxe o maracujá, que aí é o que a gente vai... Maracujá doce ou... O nosso maracujá tradicional. Não é aquele maracujá adocicado. Certo. Trouxe aqui um pouco de leite de coco também. Certo. E uma geleia de pimenta, que a gente faz lá no bistrô. Pra gente experimentar, que aí é onde a gente vai fazer algumas experiências. Só com esse misanplace aqui da Nathalie, você já dá vontade de ir lá pro Estúdio Aromas Bistrô, o bistrô da Nathalie, mas vamos, né? Ah, e o peixe que está ali na geladeira, porque, né, vamos pegar depois na hora de... Nathalie, vamos tocar isso. Quando eu pegar o espumante lá, eu pego o peixe. Primeira coisa que nós vamos fazer, o suco. Vamos lá. Por quê? Claro, porque eu estou com medo que o nosso programa não dê certo pra fazer tudo. Tá, ó, tu vai me dizendo, se não vai dar tempo. Vamos fazer então o suquinho aqui. Vamos fazer o suco. O suco, o importante dele é porque a gente faz a marinada, né, da ceviche. Na verdade, a marinada é pra fazer, né, um cozimento do peixe. Perfeito. Então, tradicionalmente lá no Peru, o limão que é utilizado é o limão taiti. Sim. Mas como eu falei... Tu está fazendo com o siciliano, né? Eu vou fazer com o siciliano. Na verdade, eu faço, digamos assim, um blend... Tá certo. Da laranja com... Da laranja com... O suco do limão siciliano também. Tá certo. Deve ficar interessante. Eu até vou fazer pra mim isso aí, pra fazer uma experiência com o limão siciliano e a laranja. Sim, ele fica bem menos ácido, assim, a acidez não é tão forte por causa da laranja, né? Claro, claro. Aqui a gente está utilizando a laranja toranja porque consegui ela na feira e aí eu digo, ah, vou levar pro programa porque... Não é sempre que tem, né? Exatamente, porque vale a pena. E agora aqui já vamos na mesma, a gente pode já colocar o do limão também. Perfeito. Pronto. Feito os nossos sucos, só vamos tirar aqui. Deixa aqui, deixa na pia ali, deixa... E aí, vamos só fazer o seguinte, a gente pega um... Coador? É, um coadorzinho. Perfeito. Colocamos num copinho. Certo. Pra gente poder tirar aquela parte daqueles... Das pequenas... Grãozinhos que fica, né? Tá certo. Acho que eu passo pra ti aqui. Isso. Ó, se quiser pegar uma colherinha, a gente vai dando uma mexidinha pra já ir... Eu passo isso aqui pra justificar o salário, tá? Tá bom? Tá ótimo. Bom, agora, depois do suco feito, vamos pegar então aqui a cebola roxa e nós vamos fazer um corte aqui da cebola. Faço como que... Mostra o corte aí. Olha só, pegamos uma cebola... Tá bem assim? Tá ótimo, perfeito. Cortamos ao meio, né? Sim. E aí, após cortar ao meio, nós vamos fazer um corte que eles chamam lá no Peru, que é o corte de plumas. Ah, vamos ver. Como se fossem umas pluminhas mesmo, né? Sim, perfeito. Então a gente retira essa primeira parte aqui da cebola, ó, e depois a gente vai cortando assim, bem fininho. Sim. Vai estar ótimo. Ó. Com esses cortes de plumas... E aí, vai ficando umas pluminhas. Com esses cortes de... Eu adoro fininho assim, eu corto bem assim também. Esse corte de pluma que a nossa chefe, a Nathalie, tá fazendo aqui, mostrando pra vocês. Nós estamos... Ela vai continuar no intervalo fazendo. Nós estamos encerrando esse bloco do Gourmet na TV e voltamos em seguida. Pessoal, nós estamos com uma Adolfo Lona Brute Rosé aqui. Não tô fazendo propaganda que o Lona nos deixou aqui com tranquilidade. Tô com uma Brute Lona aqui que eu vou abrir pra Nathalie, que eu sei que ela gosta de espumante. Então eu vou... Tá ótimo. Maravilha isso. E a Nathalie tá continuando o nosso servite. Ela tá fazendo dois tipos de servite. Eu vou deixar ela falar, porque senão eu termino o programa e eu quero tomar conta e ninguém me controla. Não, não tem problema. Pode falar, fica à vontade. Pode contar que o programa é seu. Vamos lá. Tá aqui a nossa... Opa! Eu fiz exatamente o que o Lona disse pra não fazer aquele cara que tem no WhatsApp que a gente recebe, na ver, com o argentino ensinando a abrir a gelada. Abre a... Abre. Ele faz uma frescura. Aquela coisa que tem que se abrir pra não tirar o gás. Exatamente. Isso é pra não tirar o gás, né? Exatamente. Tudo que eles dizem não é pra estourar, porque senão... Eu acabei fazendo isso aqui, fui olhar pra ti e falar pro espectador, acabei fazendo a mesma coisa. Isso que é bom no programa ao vivo, que a gente pelo menos pode justificar, né? Exatamente, exatamente. Bom, então olha só. Vai, Nathalie, continua. Vou mostrar agora aqui pra vocês, então, a batata que a gente vai fazer. Pra deixar ela pedacinhos bem pequenininhos, a gente vai dar uma leve tostadinha pra depois colocar isso no ceviche, tá? Bom, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou servir exatamente como o Lona ensinou e como deve ser, tá? Ah, sim. Ensinou pro nosso espectador, ensinou, não, mostrou. Ó, pra não perder mais gás ainda, ó. Olha só. Vamos dar uma geladinha aqui. Muito bem, então hoje a gente aprende a fazer ceviche e ainda a servir espumante, é isso? É. Já abri errado, mas vou servir certo. Dois em um o negócio quase, é isso? Ó, vamos fazer aqui umas tirinhas bem pequenininhas. Da batatinha, ó. Perfeito. Olha aí como essa guria tá fazendo, gente. Você não relaxa aí na hora de... E aí depois a gente vai dar uma tostadinha nessa batata. Com o que é? Com azeite? Com um pouquinho de azeite. Certo. Tu vai usar ainda aqui, não, né? Olha, a princípio eu acho que não. Não, acho que com o que eu tenho ali do suco a gente consegue fazer, exatamente. Aqui pra poder a gente usar a nossa técnica aqui. Vou tirar daqui. A Nathalie hoje, ela se preocupou em fazer o mise en place até elétrico aqui. Aham. Nós viemos com todos os equipamentos prontos. Eu cheguei... Pra não dar problema, né? Eu cheguei na televisão, a Nathalie já tinha feito o seu mise en place, inclusive na parte elétrica. É, não, a gente não, né? Não pode... Brincar. Brincar na hora de fazer as coisas. Olha só, vou perguntar, tu não queres quando eu vou tostando ali, cortar as pimentas? Corto. Como é que tu queres que corta a pimenta? Bem pequenininha. Eu ia cortar a pimenta, eu ia botar até uma luva pra cortar a pimenta. Eu não posso me esquecer de lavar depois, né? Então, temos luvas aí? Não, não tem. Não? Pois é, acabei esquecendo de trazer também. Não, mas eu não vou me esquecer de lavar a mão. Não tem problema, não tem problema. Vamos lá, fazer um brinde então, saúde, sucesso. Eu sempre digo pro nosso espectador aqui, e eles sabem disso, principalmente pro... Zé Garcia, nós estamos em grande homenagem, é um lono aqui pra ti. Zé Garcia gosta de um vinho espumante. Olha, que maravilha. Eu sempre digo no meio do programa, o brinde, porque no final parece até despedido. Sim, parece que já estamos indo embora. Não, não, vamos ficar mais um pouco. Vamos lá, Nathalie. Muito boa, muito boa. Este fogo, vamos botar aqui... Um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite. E eu vou picar. Vamos deixar aqui a rolha. Eu vou picar a nossa cebola. Como é que faz o seu pique? Tirando aqui ou redonda? Vamos fazer assim, ó. Tiramos a ponta. Perfeito. A outra ponta. Tira a semente. Cortamos aqui no meio. Tiramos a semente. E corte pequenininho. Porque, exatamente, a semente é aquilo que, né... Dá a maior picança, então a gente vai tirar um pouquinho pra não ficar tão... A semente é o branco. Tão picante. Aí aqui na frigideira a gente vai deixar só aquecer um pouquinho. E colocar... Os cubinhos... Bem pequenininhos. Cortar uma e uma jalapenha. E uma jalapenho. A jalapenho, se tu quiseres fazer ela redondinha pra ficar diferente, que aí a gente pode até usar ela como decoração. Pequenininho, né? Exatamente. Pequenininho. Essa brincadeira, esse negócio da luva pra... Esse negócio de cozinhar com luva não existe, né? É um pouquinho complicado isso, na verdade, né? Mesmo com luva cirúrgica. Mas a pimenta, eu recomendo sempre que a gente esquece depois, dá uma lavada rápida com água e esquece de lavar efetivamente a mão. Quando a gente se dá conta, dá com os olhos inchados e não sabe por quê. Não, e deixa eu te contar que isso aconteceu comigo lá, né? Claro. No Peru. Com uma das pimentas mais fortes que ele tem, que é o ajipanca. O ajipanca é mortal. Exatamente. E eu também tive a aula, usei as pimentas todas e esqueci de lavar muito bem as mãos, né? E aí passei nos olhos e no outro dia eu tava que era assim, desse tamanho. Já me aconteceu também isso. Ó, aqui foi rapidinho porque foi só um pouquinho que nós colocamos, só pra dar uma leve douradinha nas batatinhas, né? Pra gente colocar ali. Certo. Deixar aqui pra depois a gente colocar ali na ceviche. Eu tenho certeza que eu não tenho o mesmo talento da Nathalie. Não, mas tá ali, ó, perfeito já. Já tá contratado pra fazer. Eu quero que o Beto, eu quero que o Beto mostre aqui, que ela pediu pequenininho, eu tô fazendo quase microscópico aqui. Minúsculo. Vamos pegar uma luva pra poder enxergar depois. Tá bem assim? Tá ótimo, olha só, perfeito. Muito bom. A jalapenha vou cortar aqui assim. Agora eu vou só aproveitar enquanto tá cortando, mostrar aqui. Primeiro. Assim a jalapenha? Isso, a jalapenha vamos usar assim, depois a gente tira a parte do meio. Eu não vou só, não tirei aqui do saquinho, mas só pro pessoal ver. Ó, aqui mais ou menos, nós temos aqui dois pedaços de filé de tilápia, né? Sim. Inteirinhos assim. Então, esse filé a gente vai pegar e depois transforma ele nesses cubinhos aqui. Pra se comer a ceviche. Essa é a origem chinesa e japonesa do prato, porque na verdade é sempre pra comer sem garfo, né? Pra comer. Exatamente, exatamente isso. Vamos começar então a fazer a nossa... Quer vir pro programa? Vem pra cá. Por que ela não tá assistindo pelo menos? Pois é. Vem pra cá, vem assistir aqui. Nós estamos falando aqui do nome dela. Vamos fazer aqui então. Como é o nome dela? Bibiana. Nós estamos falando da Bibiana aqui, que tá lá fazendo tricô lá na rua e não quer vir assistir o programa aqui. A Bibiana, ela trabalha contigo também lá? A Bibiana também é cozinheira e também trabalha comigo. Vamos colocar aqui então. O peixe que já foi picadinho, né? Certo. Vamos temperar com um pouco de sal. Certo. Tira. Um pouquinho de sal. Pimenta do reino. Iriga, fica aí pra comer o nosso DJ maior. Vamos misturar aqui. O nosso DJ maior. Ele é maior mesmo, ele é grande. É maior de tamanho mesmo, de altura. O Iriga, né? Além de tudo, é talentosíssimo. Exatamente. O Iriga tá aqui, eu disse assim, fica aí, Iriga. Vem no final, tu vem aqui. Ele não bebe nada, então se ele beber, você já convidava pra ele tomar um espumante, mas ele não bebe. Mas ele não bebe? Não, vamos tomar por ele. Vamos tomar por ti aqui, saúde, Iriga. Mas aí não, aí é sacanagem, né? Bom, aí vamos pegar este suco que a gente fez de limão ciliano com a laranja e vamos misturar um pouquinho aqui pra gente já começar a dar a marinada. Vamos lá. Um pouquinho. No nosso peixe. Estou fazendo isso aqui com a nossa ralatém aqui. Isso, perfeito. Claro que a gente tem que experimentar, né? Sem dúvida. Eu não vou pedir. Se a gente não experimenta, a gente não sabe o sabor que tem, né? Deixa eu só limpar aqui um pouco a minha mão. Eu falando no experimentar e pegar, o Beto já deve estar nervoso porque eu não peguei nada ainda aqui, né? Eles dizem que eu vivo, que eu não resisto. Que tu não resiste e tá sempre experimentando alguma coisa. Ou pegando. Bom, aqui vamos botar mais um pouquinho de sal. Mais um pouquinho de pimenta. Ó, você não tem como ficar ruim, gente. E mais uma mexidinha. Agora, o que nós vamos misturar? Um pouquinho da pimenta. Vermelha. Vou te dar mais uma mexidinha. Tá muito bom. Eu vou chamar mais uma... E agora, fala. Eu vou chamar a atenção do nosso espectador, da tranquilidade como tá sendo feito o nosso... O nosso prato. O nosso que é da Nathalie, né? O prato. Porque, na verdade, a comida tem que ser assim, né? Exatamente. Passa pra cá, Guilherme. Não, eu quero é pegar aqui um pouquinho do coentro. Pra gente já colocar umas folhinhas dele aqui. Chega assim. Tá ótimo. Vamos colocar ali um pouquinho pra cá. Bom, o coentro a gente tira aqui a parte grossa só dos galinhos, né? Certo. Ficamos mais com as folhas. As folhas. Uhum. Se quiser, pode aproveitar. Essas coisas hoje a gente aproveita tudo se quiser, né? Não, na verdade, dá pra se aproveitar essa parte mais grossa. Até pra fazer um chá. Sim, exatamente. Mas é porque como a gente vai misturar agora aqui com o peixe depois, é que na hora de mastigar aí fica... Sim. Claro não, isso que eu tô dizendo. Eu tô entendendo. Eu quero dizer pro espectador. Exatamente. Nós estamos fazendo de vez em quando uns programas aqui com aproveitamento total. Aí nós vamos dar uma picadinha. Perfeito. No coentro, né? Eu vou tomar a liberdade de lavar a mão antes, porque senão vai ficar bom e esquecer. Sim, cuidado pra ti não ter problema e ficar colocando depois a pimenta nos olhos. É verdade. Aí é aquele ditado, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? É refresco. Na gente é duro, né? É verdade. Então, aqui já temos o coentro picado, que nós vamos misturar junto. Ah, como é bom o peixinho com o coentro, né? Eu não... Eu, eu... Com esse nosso peixe, vamos botar mais um pouquinho. Tá virando, né? Hum, hum. Agora sim, experimenta. Consegui chegar lá. E aí, tá bom? Maravilha. Agora vamos montar o prato? Vamos. Viu que rápido? Vamos. Fácil? Vamos montar o primeiro prato aí. Vamos montar o primeiro prato. Vamos montar aqui. E quanto tempo a gente leva pra fazer o outro ceviche? O outro ceviche, na verdade, quase o mesmo... Praticamente pronto já, né? Quase o mesmo tempo que a gente fez esse aqui também. Nós vamos ter no último bloco menos tempo, mas então nós vamos fazer esse... Isso aí que o Beto tá mostrando pro nosso espectador. Aqui. Coisa maravilhosa, papai. Aí nós vamos finalizar com o milho. com aquela batatinha que a gente deu uma leve tostadinha na aula, né? Tostadinha nela, que ficou maravilhosa. Olha aqui, Beto. Claro, pega. E aí vamos colocar a nossa cebola roxa pra dar aquela crocância, né? Ah, é importante sempre, acabei não falando, a gente sempre deixa a cebola na água pra ela manter a crocância e tirar um pouco também da... Da acidez. Da acidez. Eu faço isso. Né? Eu não cozinho cebola pra... Ó, fica aqui na minha mão. Nós estamos fazendo o seguinte, encerrando esse bloco e voltamos em seguida com o Gourmet na TV, hoje com o Nathalie Machado. Com a imagem aí do primeiro ceviche feito pela Nathalie, nós estamos começando, recomeçando, estamos no último bloco, infelizmente, no programa. Eu disse pra Nathalie que passa depressa, eu tô com uma lona aqui na mão. É muito rápido. É, né? Não, acho que tinha que ser umas duas horas de programa, né? Eu acho que uma hora é muito pouco. É, mas vamos voltar outras vezes, vai voltar. Agora eu sou pior a 10, vou almoçar lá pelo estúdio dos aromas e vou ver uma das tuas receitas, vou trazer pra cá pro programa e tu vai ter a obrigação de fazê-la aqui. Perfeito. Vamos lá, Nathalie, nós temos uns minutos. Bom, agora vamos fazer o seguinte, aquela mesma base que nós utilizamos. Do peixe. Do peixe, do sal, da pimenta, pimenta vermelha, coentro e o suco de limão com laranja. Nós vamos agora acrescentar o maracujá. Opa, maracujá azedo. Maracujá azedo, exatamente. É o que nós temos aqui. O doce não é recomendado pra nada, né? Eu, aliás, nem sei pra que você usa o maracujá doce, vou te falar com branqueza. Não, na verdade... Eu sempre uso isso aí pra fazer minhas coisas, quando o peixe pede o maracujá mesmo. É que o maracujá adocicado não é muito costume nosso aqui, né? Nosso, né? Exatamente isso. Então a gente, às vezes, acaba estranhando um pouco. Certo. Mas eu, particularmente, adoro o maracujá pela acidez que ele tem. Eu também. Acho que a acidez do maracujá é excelente, mas realmente tem que gostar da acidez do maracujá, né? Se não gosta, aí já não se recomenda muito. Justamente porque a gente não vai tirar as sementes do maracujá. A gente vai deixar o maracujá com as sementes. Aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar um pouco de leite de coco. Que ameniza também e dá um gosto todo legal. Aí a gente vai fazer, assim, uma mistura meio tailandesa, né? Interessante, hein? O maracujá com leite de coco. Então o maracujá, o leite de coco. Aí nós vamos dar uma mexidinha, né? Muito boa essa tua... Muito boa. Deve ficar muito gostoso. E aí, claro, que a gente vai dar mais uma picância, né? Porque lembrando também que a Tailândia gosta muito de picância. Que nem o japonês. O japonês não, o peruano, né? E aí nós vamos colocar aqui uma geleia de pimenta. E vamos misturar tudo isso. Então nós temos aí leite de coco. Leite de coco. Rui de la passion. Aham. Que é o maracujá em francês. E após fazer essa mistura, nós vamos colocar juntamente com o peixe. Olha que interessante. Ô, Beto, esse não leva a cebola, só no finalzinho. Não, este nós vamos agora misturar a cebolinha. Não, mas não tem problema. Até agora. O outro que nós fizemos ali fica fácil. Beto, retira a cebola e fica maravilhoso. Deixa eu só dar uma peneiradinha aqui. Está perfeita a cebola. Agora ela ficou ótima. Não tem acidez nenhuma. Exatamente. Retira bastante a acidez e dá crocante. Eu faço salada de cebola e não ponho na água quente. Eu ponho só na água fria. Só na água fria. Eu sou de origem libanesa, então a gente come cebola crua mesmo. Exatamente isso. Mas a cebola para salada e coisas assim, a gente deixa na água durante fria só para tirar a acidez. Exatamente, na água fria, bota com gelo, enfim, e aí ela tira bastante a acidez e mantém a crocância da cebola, que é importantíssima. E com tempero ela fica natural, né? Fica. Está pronto, é isso? Vamos montar nosso prato? Agora vamos montar aqui num prato azul, então. Já botou essa pimenta? E o nosso jalapeno? Ah, o jalapeno, agora nós vamos usar ele de enfeite para finalizar aqui. Já peguei de novo o jalapeno, agora vou ter que lavar a mão de novo. Vai, é forte, né? É forte, a jalapeno é forte. É forte. Ó, e ainda fica aquele caldinho que a gente ainda, né? Ah, eu achei. Vamos fazer dois pratinhos desses. Larga. Vou dar um para o ligarai lá que está passando cume lá na rua. E aí esse a gente vai, então, né, colocar aqui de enfeite... Uma jalapeno. Uma pimentinha jalapeno. Enfeite para comer, para quem gosta, né? Sim. Para quem gosta, é uma maravilha, né? Vamos montar dois, então. Vamos lá. Aqui. Põe esse meio aqui. E vamos botar também um crocância ali no ar. Ah, sim. Vamos colocar os chips também. Os chips. Beto, do jeito que tu não gosta de cebola, vai sobrar um chip para ti hoje. Não é? Não sei, não. Acho que nem a chips vai sobrar, né, Beto? Não vai ter nada. Coitado do Beto, estamos aqui discriminando ele. Vamos lá decorar com a... Nossa, a jalapeno. Vamos só limpar aqui o nosso prato para... Se eu tivesse no peru, eu ia... A pessoa ia me perguntar, tu gosta de como é que é o bem forte? Pica ou não pica? Pica ou não pica. Eu posso fazer o seguinte também, fazer assim, né? Fazer aqui, ó. Ah, também. E essa picou. Essa picou. Ó, vamos colocar aqui também a batatinha, chip de batata ali, decorando também. Nós estamos aqui, estão com nossos ceviches prontos. Para serem degustados. Uma coisa que é bem importante, a gente só comentar, é a questão do tempo que a gente deixa o peixe marinando. Ih, não pode ficar isso aí, né? Não, não é uma eternidade, né? Então a pessoa, em menos de 10 minutos, ela consegue fazer o ceviche depois de estar marinado no suco. Certo. Certo? E depois, tem que comer logo, né? Tem que comer logo? Exatamente. Eu vou pegar aqui garfo. Garfo, faca não. Garfo e colher, para a gente comer o nosso caldinho depois. Ah, tá aqui. Ah, importante. O caldinho é o melhor de todos. Colher. Ótimo. Garfo. Garfo. E garfo. Ótimo. Nós conseguimos ter garfo hoje, em dia, pô, hein Beto? Nós estamos ficando melhorados aqui, né? Estamos nos respeitando mais no Estúdio 5 aqui, né? E desfrutando o nosso espumante. Espumante do Lona, rosê, legítima do Lona. Cor, né? Bárbara. O programa de segunda-feira está rendendo, hein? Sim, ótimo. O programa de segunda-feira está rendendo até quarta, tá? Uma maravilha isso. Pô, Pio a Deus, vamos fazer o seguinte. E agora? Nós vamos atacar isso ou não? Vou atacar completamente. E vamos pegar isso aqui para deixar nossos pratos ali em colo mesmo, né? Como é que se come isso? Vamos provar na frente da televisão esse negócio aqui. Bom, assim. Pegamos o garfo. Assim. Um garfinho. Isso. E vai. Vai, vai. Vai com tudo. Aqui, gente, nós estamos com o ceviche da Nathalie Machado, estúdio dos aromas do bistrô ali na João Alfredo. E eu vou ter o prazer, nesse minuto final do programa, de fazer o seguinte, ó. Tá muito bom. Com licença. Ela é suspeita. E eu vou repetir. E aí? E eu vou repetir como calvinha aqui. Tá bom? Então tá, obrigada. Foi um prazer. A satisfação é o seguinte. Nós temos a satisfação e o prazer de te ver aqui no programa, com esse programa agradabilíssimo, com essa comida muito natural, muito atual, né? E competente que tu estás fazendo na tua vida profissional e mostrando para o nosso espectador aqui do Gourmet na TV. Nós vamos te trazer outras vezes aqui, Nathalie. Claro. Se Deus quiser. Será um prazer retornar. Tá bom. Muito obrigada. Gente, um abraço. Até amanhã com o Gourmet na TV. Tchau, tchau. Obrigada. E aí, gostou? Gourmet na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. E use. Vá com muita sede aos potes.